E jovens de 27 municípios do Pará participam da 4ª Conferência Estadual da Juventude que voltou a ser realizada após 8 anos. A Conferência Estadual da Juventude volta a ser realizada após um hiato de 8 anos. Nesta 4ª edição, realizada na Usina da Paz da Cabanagem, em Belém, jovens de 27 municípios do Pará participam das discussões. Este momento é o resultado de muito trabalho de organização, de recomposição do Conselho Estadual da Juventude, de recomposição das articulações nacionais que unem o governo do Estado ao governo federal no sentido de elaborar políticas para a juventude no plano estadual e no plano federal. A gente não tem umas políticas públicas voltadas para a nossa juventude. E isso me fez estar presente neste momento em busca de políticas públicas que possam estar voltadas para a nossa juventude do campo, para a nossa juventude indígena. Como a juventude tem um espírito de liderança, um espírito ousado e de transformação, foi muito mais leve pelo fato de que as juventudes desejam ter voz e visibilidade. Os debates são realizados nesta sexta-feira e sábado em torno de 12 eixos do Estatuto da Juventude. Entre eles, o direito à cidadania, saúde e educação. E quando se fala da pessoa com deficiência, a gente luta não só pela inclusão do fato de se fazer presente, porque isso já é uma conquista, hoje me faz estar aqui, mas que essa inclusão possa ir além do que só a presença. E essa quarta conferência, ela vem com a intenção de que o jovem PCD, ele pode participar, ele pode dialogar e ele pode construir uma política assim, mais inclusiva do que só está presente. A gente espera que seja um local onde a gente consiga trazer as nossas demandas, os nossos anseios e também, além do compartilhar de dor, compartilhar também a alegria de estar aqui e podendo construir política pública para a juventude do Estado do Pará. Toda essa pluralidade de ideias será levada por 39 delegados para a etapa nacional da conferência, que será realizada de 14 a 17 de dezembro em Brasília. É uma forma da gente conseguir, a partir da consulta a todos os jovens que se interessem pelo processo de participação social, compreender quais são as prioridades que a juventude brasileira, a juventude paraense, tem nesse momento para conseguir melhor aplicar a política pública. Mas também as propostas prioritárias para cada um dos 11 eixos do Estatuto da Juventude, nós vamos conseguir melhor orientar o trabalho, tanto da Secretaria-Geral da Presidência, através da Secretaria Nacional de Juventude, como de todos os outros ministérios.